I'm your DJ, I bring you the music, people, enter Oi pessoal, eu sou o Angelo Zanquieta e estou aqui novamente trazendo um novo vídeo tá gente Neste vídeo eu vou mostrar duas coisas para vocês, duas perguntas que muita gente tem me feito É a respeito ainda do pendrive, tem muita gente reclamando para mim que Está colocando o pendrive na mesa e para gravar tá, e não está conseguindo gravar Então eu vou mostrar este vídeo aqui para vocês, eu vou mostrar que está sendo gravado inteirinho tá, inteirinho no pendrive tá Eu vou mostrar as imagens daqui a pouquinho para vocês aqui e vou mostrar que eu estou gravando este vídeo inteiro no pendrive tá Bom, agora como eu falei no começo do vídeo, este áudio do vídeo está sendo gravado inteirinho no pendrive tá Então agora a segunda pergunta, estou me perguntando muito Se fica legal usar uma mesa de som convencional ou mesmo mesas com interface de áudio tá Com este equipamento aqui tá, com essa interface de áudio simplesinha da Benninger tá Esse modelo aqui é o UCA UCA né, 2002 tá Ele tem um outro modelo também que eu vou mostrar agora aqui na sequência Que é esse modelo aqui, é o modelo UCA famoso UCA 2222 Aí você pode me falar, pô Anjo, qual que é a diferença entre um e outro? Nenhuma, a única diferença é que um é prata tá, é prata, é prateado aqui E a diferença do outro, ele é vermelho, mas são a mesma interface tá, as duas interfaces são iguais Então é o seguinte, eu peguei estas ilustrações aqui desta interface de áudio da Benninger Que é muito boa tá gente, é muito boa e tem um preço até que é acessível Acho que ela está na faixa dos seus 250 se não me engano tá Não é uma interface mais sofisticada como as outras interfaces da Benninger tá Então é, e vou mostrar também a título de ilustração uma mesa aqui, uma mesa de som tá bom Essa mesa de som aqui tá Ela tem aqui uma entrada USB mas é mais pra, não é pra colocar no computador tá É pra você colocar um pendrive aqui e dar play no pendrive Nem gravar o pendrive é que grava tá É só pra play mesmo, é só você colocar as músicas ou alguma coisa de áudio que tenha no seu pendrive E dar o play e você vai ouvir aqui tá Então, por exemplo, esta mesa um pouquinho mais convencional aqui tá Vocês percebam que ela tem aqui uma entrada em RCA e uma saída RCA tá Então, pra você ter conexão com o seu computador, ter uma interface de áudio no seu computador Você vai pegar, comprar ou se você já tiver colocar esta interface aqui tá Esta interface aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui tá Tem a vermelha e tem esta prateada aqui tá Então vocês podem ver o seguinte, ela tem uma entrada tá Uma entrada em RCA e uma saída em RCA tá Aqui tem uma entrada pra fone de ouvido e aqui tem um botão de volume Aqui ó, ela tem um botão de volume aqui, esse botãozinho de volume é pra fones de ouvido Então, o que você vai fazer com a sua mesa convencional? Você vai pegar esta saída aqui, esse Alt RCA que geralmente vem escrito REC Então, você pega aqui esta saída Vem aqui na mesa e coloca na entrada da interface de áudio tá Aqui você tem esta saída, você pode colocar pra monitor também tá Pras caixas monitores Caixas amplificadas, claro né E também pode conectar o seu fone de ouvido aqui e escutar por aqui Pra ter um monitoramento via fone também tá O que eu acho legal nesta interface, além do preço ser razoavelmente barato É que ela tem a saída aqui em USB pra você conectar tá No seu computador Então, você vai pegar uma mesa de som convencional Vai pegar esta saída REC aqui em RCA E vai ligar aqui na entrada da interface Tá E você vai pegar a interface e ligar no computador tá Então, aí você vai ter um som de qualidade realmente Que esta interface é muito boa tá Então, você vai ter um som O som da sua mesa O que sair aqui da sua mesa Microfone, instrumento musical Seja lá o que você estiver fazendo nesta mesa A saída vai estar aqui tá E você vai entrar aqui na sua interface de áudio Simples, nesta interface de áudio muito simples Mas muito boa tá Tem uma qualidade sonora legal Então, esta é uma das opções Para quem não tem muita grana Ao invés de usar aquela plaquinha de áudio pequenininha Então, é uma placa de áudio já um pouquinho Bem mais sofisticada, claro né Com um ótimo custo-benefício E com um som muito bom tá Bom, então pessoal Essa dica aí da interface de áudio Que eu dei para vocês aí Eu acho que é muito boa tá É uma interface de áudio Com uma qualidade muito boa tá É capaz de fazer aí Sua mesa de som Ter um áudio perfeito Para você colocar aí no computador Ou mesmo fazer outras gravações tá Eu acho que fica muito legal Eu já Já vi essa interface de áudio Já vi ela funcionando tá Já vi até alguns amigos meus Que usam essa interface Para fazer gravações no seu computador E tem um som Muito legal Um som perfeito tá E outra É uma coisa legal também Que eu acho que ela tem uma baixa latência tá E ela Muitas vezes Se você tem uma mesa já com interface de áudio Dependendo da sua mesa tá Dependendo da qualidade da sua mesa Às vezes a sua mesa Com interface de áudio Tem muita latência Então tem muita gente que prefere Não usar a interface de áudio da mesa E usar essa mesa Com usar essa interface de áudio Porque ela tem uma baixa latência tá A latência significa o que? É aquele famoso delay da gravação tá Enquanto eu tô falando aqui A minha boca tá mexendo Mas a palavra tá lá na frente Ou tá muito atrás E a boca continua mexendo Não tem sincronismo Isso que é latência tá É o delay Que você faz uma gravação E começa a falar De repente sua voz sai bem depois Do que você já falou no vídeo Ou vice-versa tá Então isso é latência E essa interface de áudio Tem uma baixa latência E eu mostrei Eu vou mostrar agora pra vocês Algumas imagens Da minha mesa de som aqui Como eu gravei esse vídeo tá Com o pendrive tá Gravei todo o som Dessa mesa de vídeo No pendrive tá gente Então vocês As pessoas que me perguntam Pô eu coloco o meu pendrive Grava cinco minutos E não grava mais Eu coloco Nem grava Então Só pra tirar essas dúvidas O pendrive que eu uso Eu não gosto muito De falar em marca Mas o pendrive que eu uso Aqui É o multilaser Eu gosto muito desse pendrive Porque Ele é compatível Com vários computadores Mesas de som Diferentemente do ScanDisk O ScanDisk Tem algumas mesas de som Que ele não lê Não reconhece Alguns computadores Também não reconhecem O ScanDisk Por mais conhecido que seja E outra Tem a falsificação Também que é muito grande No ScanDisk É um pendrive E o cartão de memória É muito vendido Então ele é muito falsificado Então tem todos esses problemas Então é preciso verificar direitinho Na minha mesa aqui E no meu computador Esse pendrive da multilaser Funciona perfeitamente Então eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Deixe comentários Sugestões para gravação De novos vídeos Deixe o like aí Se não for inscrito Inscreva-se E eu vou ficando por aqui E mais uma vez Obrigado pela visualização E aí O que é isso?